Tá aí, 15 horas, 18 minutinhos, já estamos de volta. Saraná, nem vamos se apresentar aqui, Saraná. Vamos deixar ele já se apresentar com som, porque tá todo mundo querendo ouvir o Davi Quaresma aqui na Rádio Nova Metrô. Seja bem-vindo e vamos apresentar essa linda voz aqui pra todo mundo que tá em casa, curtindo a nossa live. Davi Quaresma na Rádio Nova Metrô. Vamos cantar então, rapaziada. Deixa o sonho nos levar a um lugar pra reviver essa paixão que iluminou o meu coração. Deixa o beijo acontecer, o amor vencer, a página, o sol brilhar, a abelha e o mel pra adoçar. Tanto amor, jurou pra mim, que apenas uma briga fez calar, nas frases mais bonitas que eu vi. Tanta dor ficou aqui, tomando conta desse meu olhar. Mas sei que também deve estar aqui. E pra que tanto orgulho se você está afim, tantas palavras, não diga nada. Vem logo me amar, me abraça forte e me faz feliz. Tá magoada. Tá magoada. Isso não é nada. Vem logo me amar. Me amar. Me amar. Tantas palavras. Tantas palavras. Tantas palavras. Não diga nada. Vem logo me amar. E me abraça forte e me faz feliz. Tá magoada. Isso não é nada. Vem logo me amar. Me amar. Tá aí gente, vamos aplaudir aqui. Vamos aplaudir. Obrigado gente, obrigado de coração. Tá aí, Davi Quaresma aqui na rádio Nova Metrô, ótima tarde aí, tudo certinho? Tudo certo, dá uma boa tarde aqui pra rapaziada, me chamo Davi Quaresma, tenho 17 anos E é um prazer estar aqui, primeira vez no Rio Grande do Sul 17 anos É sim, 17 aninhos, faz pouco tempo, fiz em outubro agora, recentemente É, que dia de outubro? Dia 26 Dia 26 26 de outubro E é um prazer estar aqui com você, eu sou seu fã, sabe disso E a Nova Metrô tá no meu coração, com certeza Tá aqui, gente, Davi Quaresma, deixa eu botar minha trilha aqui Quero mandar uma ótima tarde pra geral, que tá curtindo aí Estamos aqui com esse fenômeno, né, que tá aí, abre a boca, todo mundo para E nasceu com o dom, né, Sarará, a gente fala isso aqui, né Senão eu e tu cantava, né Senão eu e tu cantava, se era fácil Luísa tá aí com a gente, vai mandando seu alô, vai mandando sua pergunta Vamos conhecer essa história aqui, tem bastante gente Geral aqui Davi, vou pedir pra te apresentar o teu cavaco aí, que esse rosto não é estranho pra mim Acho que esse rosto aí já tem uma história, né Esse cara que tem, tem uma história gigante na música E por isso que ele tá comigo, porque eu sou fã dele demais Eu vou pedir só pra te levantar, pro pessoal te dar um oi aqui pra ver quem é A não ser que tu esteja foragido, né Isso aí Esse aqui é o mestre Rodrigo Oliveira, meu cavacinista, meu mestre, meu diretor musical Esse é o cara, hein Esse é o cara Vamos lá, já já eu vou ler todas as mensagens do pessoal que tá chegando aí Rádio Conceito aí com a gente também Cantor é esse, hein Parabéns, canta muito Obrigado Pagode do Sul tá com a gente também Anderson Oliveira Débora também Muita gente com a gente Lembrando que a entrevista tá sendo gravada e vai lá pro YouTube A partir de segunda-feira já tá lá no YouTube pra você curtir completo Davi, vamos conhecer essa história Fala um pouco da tua história pra gente Como é que começou, como é que foi Então, vamos lá Comecei com 5 anos Cantando na igreja Ministério de Louvor E com os 12, 13 anos, mais ou menos Eu comecei a gostar muito de pagode, cara Eu começava Comecei a ouvir músicas como Ferrugem Comecei a ouvir os artistas como Jussinho É, Thier também, na época E eu falei, cara Eu acho que o pagode é o que eu quero pra mim Eu comecei a gostar Comecei a frequentar os pagodes Botando a cara aí minha mãe Que me acompanha direto Fui começando a postar os vídeos no Instagram E hoje tô aí Alcançando meus objetivos Se você quiser Cada vez mais Qual parte do Rio tu tá lá agora? Tá morando em... Então Falei sido criado na Zona Norte Em Ramos Mas hoje em dia Eu moro na região de Lagos Que era Araruama Na cidade que eu amo Zona Norte, ali na capital Em Ramos? Isso Hoje tem o cacique de Ramos Piscina de Ramos Aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui Pro pessoal que tá curtindo a gente aí do Rio de Janeiro Tu não fez o que eu fiz, né? Tu não subiu às 3 horas da manhã O Morro do Alemão De coturno, né? Não, não Eu fiz isso Isso eu posso botar aí na história É complicado É Zona Norte É Zona Norte Mas gente Estamos aqui Eu queria só saber Como é que foi Que começou o pessoal saber Quem era o Davi Que o Davi já tá conhecido aqui em Porto Alegre Tá conhecido no Brasil Agora recentemente vi um vídeo teu lá no aniversário do Ferrugem Mas tem Eu fui ver a tua Tu tem música já no Spotify Faz essa linha do tempo artística pra gente Pra gente saber como é que foi Quem é que descobriu assim Como podemos dizer Que isso foi tua mãe Como é que foi É cara Foi uma É uma história Uma história bem legal Na verdade foi Instagram Como eu falei pra você A gente começou E de caseiros mesmo Eu acho que foi o que me ajudou bastante Né? Dos 13 anos E aí O Ferrugem comentou no meu vídeo Foi o primeiro artista Que comentou Num vídeo meu E ele fez uma textão Eu fiquei muito feliz Eu acho que foi o que me Que me deu incentivo Né? Eu fui seguindo E tudo mais Gravando Postando Foi quando eu entrei Num programa de televisão Acho que foi o bondo Assim que as pessoas Começaram a me conhecer mais Foi o Canta Comigo Tim Cara Que eu participei Canta Comigo Tim? Isso E foi maravilhoso Lá em São Paulo Isso Isso E aí como é que foi isso Te ligaram Tu mandou um vídeo Como é que foi essa inscrição Então me chamaram Cara Foi Foi muito Muito legal Cara E eu Cheguei pra mim e falei Mãe É sério isso Me chamaram Pro Canta Comigo Tim E a gente foi Na cara e na coragem Pra São Paulo Consegui passar pra final Olha Com a música Deixa Acontecido Revelação E aí Na final Cantei a música Luba Mesmo Não tendo ganhado Mas Abri muitas portas Luba da Alcione Isso Caraca E falei até hoje Pra cantar essa música É mesmo Caso do programa Com certeza A gente tem um gaúcho Que fica de jurado O Simon Do grupo do gol Tá direto Sim Tá sempre lá Esse cara é sensacional Um abraço pro Simon E foi antes da pandemia Ou foi no meio da pandemia Essa tua participação Cara foi na pandemia Foi na pandemia Inclusive foi bem legal Assim A gente ficou no hotel lá E tudo mais Mas mesmo com a pandemia Rolou legal Rolou legal Foi bem legal Foi um pouco difícil Porque teve um pouco daquele cuidado Do programa em si com a gente Que também foi muito maneiro isso Mas rolou legal Muito talento E vale lembrar Que tem muito talento jovem lá E ele foi um dos finalistas Tanta gente boa André Marinho de jurado também André Marinho Verdade Isso O que eu ia te falar Ela sai aí A Loba Porque a gente vai fazer música Pessoal Quer ouvir tu cantar aqui Ué Essa música tem que sair Eu tenho que sair Com certeza Se é um outro medroso Não vai Espera aí Essa aí Eu dormi ontem Já ia meter essa aí Quem sabe faz ao vivo É verdade Tem show daqui a pouco Vamos curtir aqui Quaresma na rádio Nova metrô Bora lá Vamos cantar então Sou doce Dengosa Polida Fiel como cão Sou capaz De dar minha vida Mas olha E não pise na bola Se pular A cerco Detono Comigo não rola Sou de me entregar De corpo e alma Na paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar Pedir perdão Adoro Sua mão atrevida Se eu toco Seu simples olhar Já me deixam despida Mas saiba Que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma louva Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Eu desço do meu salto Faço o que me der prazer Mas homem eu rei A minha lei Você tem que saber Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E de anjo é um novo amor Só pra me distrair Me balança Mas não me destrói Porque chumbo trocado Não dói Eu não como na monte Que brinca com a minha emoção Sou mulher capaz De tudo pra te ver feliz Mas também estou de cortar O mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Maravilha Maravilha Aí, gente Muito demais Obrigado Que talento, gente Que talento, gente Estamos aqui Pega uma aguinha pra ele ali Pega uma aguinha pra ele ali Obrigado Quero ler todas as mensagens Pessoal que tá com a gente aí Obrigado pela companhia Nessa tarde De sábado Hoje Dia 5 de novembro E tem turnê aí, né né, o Quaresma fica até segunda, né? Isso. Segunda-feira volta. Exatamente. Vai tá fazendo aí essa turnê, tem alguns locais, inclusive eu já tô aqui, deixa eu botar até na tela aqui o flyerzinho da turnê do Davi aqui pra vocês estarem sabendo aí onde é que vai tá, né, essa apresentação, deixa eu mostrar aqui, tá na tela de vocês aí, ó, o o Davi vai tá se apresentando hoje no Espetinho, né, hoje? Não, foi ontem, ontem no Espetinho, já tá desde ontem aí, não sabia, pô. Isso, cheguei ontem, já fechou ontem. Olha aí, que maneiro, Espetinho JP ontem, então, ficou fogo aí com o Davi Quaresma, o Radinal Metrô hoje, tem Arena Fazendinha hoje, tem LN Sport hoje, amanhã tem Samba da Amizade, tem o DEC e tem um domingo desses, tá aí, a agenda do Davi já desceu, já desceu cheio de compromisso, né? Isso aí, espero vocês pular, agora. Acho que hoje tem um, tem um conterrâneo aí teu, também começou na igreja, hoje tem Mateuzinho em Porto Alegre, foi hoje ou foi ontem, o Mateuzinho? Foi ontem? Eu encontrei com ele no aeroporto, eu encontrei com ele lá. Já se conheciam? Claro, pô, a gente é parceiro demais. Tem uma história parecida com ator de igreja e tal. Sim, verdade, canta muito. E também foi o Ferruge que viu ele assim pela primeira vez, né? Isso aí. Que legal, a história parecida. A história parecida. Tá aí, gente. Vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Davi, como é que ficou? Nossa, eu tinha que ler essas mensagens. Sarana, me ajuda aqui com o pessoal aqui. Ferreira, o Jarbas Ferreira tá aqui com a gente, Diego Dega tá aqui com a gente também. Sua composição preferida, Davi? Minha composição... Aí... Gostei, gostei. Essa pergunta é boa. Eu acho que... A minha primeira... A primeira é sempre... A gente tem mais carinho, né? Que a gente guarda com mais carinho. Mas eu fui amadurecendo um pouquinho nessa questão das composições, né? E eu fiz uma música que eu acho que... É a música que vai mudar a minha vida, assim. Eu acho que essa música é a promessa. E é hora de partir o nome dela. Vamos cantar, vamos cantar ela. Claro. Bora, boa pergunta aí. Valeu a pergunta. Boa. Aí, gerou em música, já. Vambora. Diz a verdade, você já sabe Que entre a gente nem existe mais nada Te procurei, longe eu fui Mas você não deu espaço no seu coração Eu cansei de levar, não Da pessoa que eu tanto admirava Hoje vem me procurar Emporando pra me namorar Vambora. Quando não tem mais amor Quando não tem mais confiança O que adianta? O que adianta? Fazer esforço numa coisa Que não tem como voltar atrás Desculpa, mas Desculpa, mas Eu tenho que rir Já tá na minha hora de partir Vê se não chora Eu não quero te ver sofrer Vai ser melhor pra mim E pra você Vai ser melhor pra mim E pra você Tá aí, gente Vamos bater palma aqui Tu, essa música É, composição minha Eu e Deus Eu vou te falar que tem o BG Aqui, conhece o BG? Claro Tá na nossa live Quem não conhece? O que é isso aí? Tá aí, alô Mandou um abraço pra ele Mandou aqui, ó Aí sim, Bruno Gabriel Aí, BG Abraço pra ele Esse eu quero entrevistar Não entrevistei ainda Não vai ir pra português Cara, pelo amor de Deus Eu vou estar assistindo É, ele é bom demais, cara Não conhecia, Davi Parabéns Alexandre aí Tá curtindo a gente É? Obrigado, hein Obrigado mesmo Tem o pessoal chegando aí, Sarará Moura Viana Maurício Dornelis Tá com a gente Tá aí, ó Muita gente Cantor Moscarelli Tá aí com a gente também A Luísa tá falando aí Canta muito, Davi Obrigado, meu bem Obrigado mesmo De coração Davi, deixa eu te fazer agora As perguntas aqui Pessoal que tá com a gente aí Como é que foi Como é que tá Essa A cena do Davi Lá na cidade Como é que Teve que Daí como é que foi Assim, vamos montar uma banda Fala pra gente Esses próximos passos Que Sim Ou vai pra guerra Ou fica em casa Fazendo vídeo, né, Sarará? A gente já falou aqui, né? Não, eu comecei Botar na cara Como falei Desde os 13, né? Passei por uns perrenguesinhos Mesmo sendo novo Já Até recentemente Vê que eu sou um rizinho É normal Mas a gente Tem uma aqui, ó Aproveitando Tem uma do Ferrusco E do Ferrusco Desceu com uma passagem Divina Mas não tinha de volta Ele é a mulher Que veio a falecer E a filha pequenininha Ih Foi uma sensação Ele começou aqui, né? Ele não é o Gaúcho Mas ele começou aqui no sul O Ferrusco Ah, eu sei o porquê Eu acho que hoje Entendo Porque ontem Quando eu cheguei Fazer o show Lá no Espetinho, né? Cara Eu me senti muito bem recebido Eu queria agradecer ao pessoal Aqui do Rio Grande do Sul Muito obrigado pelo carinho Lá é fogo alto Muito bom, cara E aí Vamos lá, né? Eu Tava fazendo os vídeos, né? Voz e violão e tudo mais Comecei Fazer participações do pagode, né? A gente começa assim Daquela canja ali Outra aqui Aquela canja Que era pra ser de 20 Mas é uma hora Uma hora e vinte É só duas músicas Fica um tempo É, nego Bota o peixe pra cantar E eu fui, né? Sem ganhar nada A gente botar na cara Na luta Ele e a mãe E aí O que aconteceu? Tive uma primeira banda Acabou que não deu muito certo Mas eu conheci uma rapaziada Sensacional da minha cidade São músicos incríveis Né? Como eu falei pra vocês Aqui do Rodrigo Tem o Jansson Hoje é a banda atual, né? É Jansson Rodrigo Marcelo A gente chama ali de Marcelinho, né? Rodrigo Falex São nosso batera Mestre Lucão O Cas Costa Que é um cara sensacional Inclusive recentemente Tava tocando o Cabo de Mila Caraca Eles são músicos incríveis, né? E... Enfim, cara Tem o Jonathan Percursa também Beijo pra esse moleque Tem uma rapaziada também Que chegou antes Que era o Teixeirinha Tem o Johnny Douglas, né? Nossa, uma galera muito legal, cara E eu queria Agradecer a Deus muito por isso Porque a minha banda É o que me ajuda, né? Que... Que dá o meu chão E hoje em dia A gente tá Se encontrando nessa situação A gente tá fazendo shows, né? Nossa cidade A rapaziada Deixa eu te fazer a próxima pergunta Aí toca o telefone Pra vir pra outra cidade Porto Alegre é a primeira? Ou já foi pra São Paulo? Já foi pra mim Sim Não, então Esse ano a gente foi pra São Paulo Mato Grosso do Sul Olha isso É Lá pra Corumbá Muito legal também E a gente tá aqui, né? Que legal, cara Que legal Que história bonita, né? É que na verdade Sinceramente Eu tava até falando isso lá em cima Pra minha esposa É Tanto artista, né? Chegando, acontecendo o tempo todo Verdade E o Davi Eu já conheci o Davi Quaresma Que tá todo mundo falando Eu não vi essa história, né? Por isso que eu tô te fazendo Algumas perguntas Até pra quem Segue aqui a gente Já saber um pouco Mas, gente É uma sensação aí É um fenômeno O menino Todo mundo fala Fala de ti Quando eu postei Que tu ia estar aqui Geral Pô, caraca Queria conhecer Aqui um deles Já veio aí Pegou o intervalinho dele No horário Obrigado Obrigado O Cristian Melo Exatamente Será? Tem mensagem aí? Tem a Julinha Ela tá chegando É pra tirar foto com ele, hein? A Julinha Vibra Vai ficar Salva a live, né? Eu vou conseguir assistir Ao vivo agora Hoje eu tiro Minha foto Ela vai em algum show teu aí Com certeza É um prazer te receber Machado também Com a gente João Paulo também Legal, cara Muita gente aqui Obrigado pelo carinho aí Cristian Melo Que chegou agora aqui no estúdio Tá com a gente aqui também Na transmissão O Jônico mandou um beijão Pra ti aí Obrigado, obrigado Beijo de coração Nardes Alô Nardes Nardes Zueira Conhece? Tá na área, hein? Tamo junto, irmão Vocalista do Zueira Virou Zueira agora, né? O que mais? Aí, ó Já, já Tô aí Inclusive, hein Júnior Belo Tá aí, ó O BG falando Que já, já Vai estar aqui Em Porto Alegre Seguindo aqui Essa Começou Aí Vamos lá Eu não fiz essa pergunta ainda Aí começa A cantar Fazer as participações Eu te vejo com o Ferruge Te vejo tu já embolado Com alguns artistas Do 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 grande aí, né? Como é que fala do nível A aí Como é que foi isso? Cara É Eu e minha mãe A gente começou A botar a cara, né? Aí A primeira vez Que eu cantei com um artista Foi com o Ferruge Em Cabo Frio, né? Olha que legal Foi Cabo Frio, é E aí Depois veio Thier Veio Mumuzinho Veio É Quem também mais? Gustavo Lindo Eita Esse aí É sensacional Esse é louco De propósito Menos e a mais Uma rapaziada muito legal, cara Agora indo pra semana retrasada Ou semana passada Aniversário do Ferruge Como é que foi que tu caiu lá Nesse aniversário do Ferruge? Então Inclusive eu queria falar Sobre esse cara aqui também Que é o Gabriel Testa Ele tá aqui no Rio Grande do Sul Olha o Testa Tá aí com quem? Tá de propósito Olha, legal Tava inclusive Outro com ele, é E ele foi o meu primeiro Vamos se dizer Meu produtor, né? Ele É um cara que Me ajudou muito Inclusive eu tenho composições com ele Inclusive daqui a pouco Vou cantar algumas aqui também A gente gravou E Ele é um cara que me botou Nessa fita aí, cara De aniversário do Ferruge Caramba Eles são amigos Próximos, né? Ele falou, Davi Ó, o Ferruge Vai fazer aniversário Daquele jeito Eu espero que você esteja lá Olha aí Pode deixar Foi bem um monte Mas a gente foi Chegamos lá Eu até A gente até zoou Eu falei Pô, Ferruge Me valoriza Porque a gente veio de longe Mas chegamos E foi bom, cara Foi maravilhoso Que experiência Muita gente legal, né? Caju pra baixo O Ferruge Lá Pô Cara humilde Ele é sensacional, cara Que legal Ele curtiu muito O aniversário dele Eu até zoei Porque ele tocou Do começo até o fim Então ele não descansou Ali onde ele estava Ele ficou ali Exatamente E foi incrível, cara E eu queria agradecer o Tessa Por isso Ele que me proporcionou Esse momento O Tessa está na banda Do De Propósito? Tá, sim Eu não sabia, pô Ah, ele agora Que maneiro Hijina lá Toca violão Ele é um cara Sensacional Legal Pensa mais uma Para a gente fazer Mas eu queria até Mandar um abraço Para todos Que estão curtindo E parabenizar Esse menino Que sabe chegar Sabe sair Carisma Quaresma Tem um carisma Verdade Educado Feliz Um sorrisão No rosto Tem muita coisa Para viver ainda Parabéns Parabéns Obrigado Vamos fazer mais uma? Vambora Contigo Cantar É, vambora Vambora E o cavaco Vambora essa então Essa eu gosto muito E lá 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 É Quaresma Na nova Mitro Real Moleque Vambora Eu tenho tanto Para te falar Não sei por onde Vou começar E toda hora Que eu te vejo Eu quase morro De desejo Eu acho Que é paixão Com certeza A timidez Se eu tô me calar Mas dessa vez Não posso Guardar E toda hora Eu te admiro Toda hora Eu te respiro Acho que é Rapaziada Vamos cantar Vamos cantar Comigo Valeu Será que é amor Parece muito Mais Meu anjo Minha flor Minha canção Minha paixão Minha paixão Minha paixão Eu te jurei Minha paixão É pra vida inteira E você pode usar E você pode usar E você pode usar E abusar E abusar Você pode Todo mundo pode usar E abusar De amar De amar De amar De amar Natália Santos Cantora Parabéns Geral Aqui elogiando Geral Elogiando Depois assiste ali A live Os comentários Vai ter um carinho Muito especial Primeira rádio Aqui em Porto Alegre Primeira rádio Então fica aí Marcado Primeira rádio Na hora metrô Quando veio Pra Porto Alegre Que legal Eu quero voltar Voltar com a banda Fazer um showzão Vai ser um prazer O grupo Nas Nuvens Também tá com a gente Oficial Nas Nuvens Vai ter um aniversário Da Tia Nícia Verdade Eu conheço É Vaziada boa É o Black Team Nosso parceiro Vamos dar um abraço Pra ele Sempre esqueço O nome dele É um nome difícil Também Ele falou Com o meu Instagram Ele falou Pra eu poder ir Na loja dele Inclusive Recomendo Rapaz O Black Team Sensacional Esqueci o nome dele Ótimo O que mais A Gilson Oficial Tá aí com a gente Também O que mais André Tá com a gente Alex Santos Também tá com a gente Geral aí gente Obrigado pela companhia Aí nessa tarde Linda De sábado Hoje Dia 5 de novembro Tem Davi Aí até amanhã Tem show Hoje tem show Amanhã teve show Ontem No Espetinho Vou botar na agenda Aqui pra quem chegou Agora Turnê aí Mês de novembro 4 ontem Foi Espetinho Hoje Rádio do Metrô Hoje tem Arena Fazendia Hoje tem a LN Sports Amanhã domingo Tem Samba da Amizade Hoje tem Amanhã tem Deck também E um domingo desses Tá aí Um abraço pro Vanderlei Que marcou essa entrevista Aqui Nosso parceirão Esse cara é sensacional Obrigado Parcero Inclusive tá fazendo Dois grandes eventos Fundo de Quintal Semana que vem Fundo de Quintal Clip Trip Fight Produtora Trazendo aí Véspera de feriado Dia 14 Vai cair segunda-feira E eles estão trazendo E eles estão trazendo Também o Clariô E Intimistas Que vai estar rolando No dia 11 de dezembro Na quadra Da Império Da Zona Norte Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui O bate-papo Maneiro Com o Quaresma Obrigado aí Viu gente Você que tá do outro lado Aí mandando sua pergunta Mandando seu alô Agradecendo Todo mundo aí Tá participando A Dailton Tá aí diretamente De Fortaleza Curtindo a Rádio Nova Metrô Muito bacana Muito bacana São várias mensagens É que eu volto pra cima Assim que chega uma E vai lá pra baixo Josi É vai lá pra baixo Isso Josi Beijo Josi Josi Reis aí Também tá com a gente Obrigado viu Davi vamos lá O que que tá Perguntas aqui né Importante a gente fazer O que que tá pra vir Cara Porque o pessoal que te vê agora Vem audiovisual Vem clipe Vem fit Tem um menino aí Que tu deve conhecer Tu mora na internet Acredito eu Sim O Vitor Alves Conhece? Sim sim Que moleque né Caraca cara Ele canta muito né Muito é É pouco pra ele E é o que eu tô te falando Ele já tinha feito Até The Voice Eu nem sabia Sim Agora lançou uma com o Gabrielzinho Já lançou uma com o André Sayala Tem um artista da Universal Então toda hora Tá saindo alguma coisa Te pergunto O que que tá pra vir Do Davi Lembrando que já tem uma faixa Lá no Spotify Qual o nome da faixa lá É Então Tem minha música Menina Inclusive quem quiser ouvir lá Menina As duas músicas Que estão no Spotify Composição minha Primeira foi Não foi fácil Gravei em São Paulo Uma rapaziada muito legal Inclusive foi o Sodé Foi uma rapaziada bem maneira E Essa música foi minha primeira Quando eu era novinho Pequenininho E essa música fala Inclusive Muito sobre a minha idade E Menina também Uma música bem carismática Que inclusive Quem quiser ouvir Sai alguma delas aí? Sai Com certeza Vamos lá Vamos curtir aqui Gente Menina Bora Vou fazer Olha aí Gente Olha aí Te merda Te merda Falou pra fazer Você acha que ele é fraco? Vambora Ei Mina Eu tô na tua Menina Minha boca é sua Você me alucina Só com o olhar Quando o clima rolou Meu corpo arrepiou Foi assim que começou Eu e você É um refrão muito maneiro, cara Vamos contar comigo Menina Quando você me beija Minha cabeça pira Romance que me faz enlouquecer Quando eu estou com você Você me faz sentir O amor Você me faz sentir O sabor de poder Viver Com você Com você Daí, gente Vamos bater palmas aqui Obrigado Puxa E se tem um lado compositor Eu não sabia, pô Sim Tu já mandou aí Tuas músicas pra geral O pessoal já teve acesso Sim, sim Quem quiser gravar Me chama no Instagram Que a gente Dá um jeito Cara, daqui a pouco Vou mostrar mais Essas músicas Acabei de contar pra você Hora de partir Menina Que foram essas duas Foram as primeiras canções E recentemente fiz algumas Que a gente vai amadurecendo Como falei com o compositor E tem sido muito legal Essa experiência de compositor Se Deus quiser Espero Por mais vezes Daqui a pouco Nem vou me meter na tua vida Mas daqui a pouco Isso já vai te mudar Pro Rio de novo Daqui a pouco Já que vai acontecer Essa mudança Então Eu tô na GH Music Inclusive Olha isso Sério Sim Eu não sabia também Quero mandar um abraço Pro Endros Obrigado Tamo junto sempre O Igor Fala aí Pra quem é por fora Quem é que tá lá na GH Então O Gilzinho Menos é mais Mumuzinho Tá bom Eu não preciso Eu acho que já deu Já pegaram Uma rapaziada Muito legal E cara Eu não esperava Foi uma coisa muito Muito legal mesmo Ele me chamou no Instagram O Angus e tal Falou Pô Vi seu vídeo Fiquei muito feliz Achei muito legal A tua pureza e tal E assim A gente tá nessa imersão agora Se Deus quiser Em breve Vai ter muita coisa Legal E o que me fez Estar na GH hoje É a construção Lá E desprezo muito isso E como eu sou novo Inclusive É uma coisa que eu aprendi Que Tem que dar Tempo ao tempo As coisas Tenho tempo E tudo mais Eu sou novo E foi o que me fez Estar lá Essa construção Legal Se Deus quiser Então logo logo Vai acontecer Muita coisa boa Logo logo vai acontecer O que eu já nem sabia Que é ele se mudar Para o Rio de Janeiro De novo Hoje eu tenho que desce Que não A gente vai me matar Aqui Que querido Esse menino Olha aqui Que voz também E batendo palminhas Para você Obrigado Legal cara Obrigado Carol Coroa É minha preferida Sua Já estão pedindo Conhece Essa música Sério É Poxa Sai aí Claro que sai Bora Gente 15 horas e 50 minutos Estamos aqui com o Davi Calor Em Porto Alegre 24 graus Agora na capital gaúcha Davi Quaresma Aqui no estúdio Nao Metro Vamos fazer Vamos fazer Qual o nome dessa? Cara e Coroa Cara e Coroa Bora Essa música aqui Fiz também Com 3 anos de idade Minha nossa Fiz pro ti essa música Pensa em Vai ser fazendo nele Acho que parece um pouquinho Vamos ver E aí como vai ser Você vai ter que escolher Eu ou aquele cara Cuidado pra não fazer a escolha errada Preste atenção Siga o seu coração Só que não dá pra ficar nessa E toda vez eu tenho que fugir pela janela Acontece Ou me esconder atrás do armário Achei isso tão desnecessário Então para com esse lance de ficar querendo Outra pessoa no seu relacionamento Vamos lá Escolhe um, dois, três e já O refrão é bem fácil Vem comigo Cara ou Coroa você vai ter Só duas opções pra escolher Com quem vai ficar Com quem vai passar A vida inteira ao seu lado A vida inteira ao seu lado Quem vai te dar prazer no quarto É só decidir Não é tão difícil Difícil assim 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 Tá aí gente Essa é a minha predileta Tá aí Deixa eu pegar aqui o pedido de quem Pessoal que tá com a gente Jonathan que tá aí curtindo a gente Percursa Tá aí curtindo a gente diretamente do Rio Beijo Beijo Meu músico Tá aí O grande Davi Guto Maldonado Tá aí com a gente O que mais O seu irmão Merecido Canta muito Josi Reis Falando aí dessa novidade Novidade então Ninguém sabia dessa parada aí Ou tu já anunciou essa parada? A gente já tinha anunciado Mas a gente tá Se pesquisar em breve Vai espalhar essa notícia Vai espalhar essa notícia Verdade É gente Até falar um pouquinho dele aqui O Andres Hoje é um É um dos grandes empresários Do nosso segmento Tem uma cabeça aí Onde a gente fala E vem falando Cabeça sertaneja Trazendo muita coisa do sertanejo Pra dentro do segmento E cuida aí De algumas De alguns artistas Entre eles O menos é mais O tiozinho O próprio Mumuzinho Agora o Mumuzinho Tá criando um braço também Criou a MMZ Trouxe aí o Renata Rocinho É um grande empresário E tem vários artistas lá Tô falando E tem envolvência Ela também Envolvência Tocou muito aqui no sul Também Boa demais Tem vários artistas lá Que GH hoje Assim como a Gold É um dos grandes escritórios Do nosso segmento 15 horas 53 minutinhos Estamos aqui com Davi Quaresma Apenas 17 anos Aliás Se fosse umas duas semanas Atrás aqui Era 16 16 anos Tu é Libra Já Ou tu é Outro de signo Então Eu sou escorpião Ah então já é 26 já é outro signo Eu sou Libra Eu sou dia 13 de outubro Caramba 3 de outubro Que bom Tá aí 15 horas 53 minutinhos O Davi Vai estar hoje A música Carol Coroa Eu já havia escutado Mas não sabia De quem era Tá aí Rádio Conceito É minha É minha Tá aí Tá aí o todo dela Abraço aí gente Abraço sempre O Mael Que tá com a gente Também Queria avisar Everton Nunes Também Semana que vem Vamos estar recebendo Aqui o Jeff Sexta-feira Estamos tentando Entrevista com a Marvila Também Sexta-feira Dia 11 Não conseguimos ainda Falar com a Aline E no sábado Tem Vem que a Samba Vem que a Samba Vai estar aqui sábado Quebrando tudo Também rapaziada boa De São Paulo Do Badá Já viu o videozinho Do Badá No Pagodeiro Ele toca aqui Voa Ele puxa outro E continua tocando Sensacional Então sábado aqui Ele vai estar Às 15 horas Aqui com a gente Que loucura Mandar um abraço Para o Tomás Para o Leandro Brito Já conheceu o Leandro Brito? Sim, pô É? É sensacional Gente boa demais, né? É, referência, né? Referência Gente boa demais Pagodeiro Todo mundo aí Que está fazendo Um grande trabalho Na internet Quaresma, então Logo logo Novidades Para o pessoal Que está procurando Música Audiovisual Isso aí tudo Vai ser construído Logo logo Se espalha tudo aí Para o pessoal Ficar por dentro, né? Esse ano agora Tem muita coisa legal Para rolar Muitas águas Para rolar, né? E vai ser muito Muito incrível Só tem que dizer isso Para vocês Vai ser sensacional 2023 promete, então Com certeza Eu falei isso Para os guris do Caju 2022 é de vocês E foi, né? Verdade, cara Caju para baixo Um grande Que estava com vocês Lá no aniversário, né? Um abraço para o João Para o Maguzinho também, cara Eles são Pessoas incríveis A gente ser Músicos sensacionais Incríveis Eles também são Pessoas sensacionais, cara Isso que importa, né? Isso que importa E é algo que a gente Estava conversando Sobre tempo, né? Sobre não afobar Porque eles estão na cena Desde 2015, né? Tinha Timaya lá Tinha o Damoé A Sepacol Todo mundo fez parte Do Caju E hoje que a rapaziada Está aí com a Cris A Cris voando também Verdade Inclusive no Natal Eles vão estar aí Fazendo aqui o show Dia 25 Natal Eles vão estar aí Que beleza Davi, o que é que tu vai fazer? Eu vou deixar para te fazer Umas três aí Porque daí o pessoal Deve estar falando Pô, o Junior fala, hein? Junior fala, né? O pessoal, eu quero ouvir ele cantar Então, vou deixar aqui A gente tem cinco minutinhos aí Podemos fazer músicas? Vambora Vambora? Bora tirar onda? Três músicas? Pode ser? Vamos escolher bem Vambora É, para fazer bonito Vambora Vocês Demol Aquela do Jussinho? Vambora Essa música aqui Eu gravei um vídeo dela Queria Agradecer a todos Meus seguidores também Obrigado pelo carinho Vocês não seriam ninguém, né? E essa música Viralizou de uma forma Sensacional A gente estava voltando De São Paulo No carro A gente gravou um vídeo Com essa música aqui do Jussinho E repercutiu bastante Essa música aqui, ó E me olhando assim Você já sabe onde vai ser Seu café da manhã Vou te levar na cama Um queijo, um croissant Um chá de hortelã Só pra recuperar A nossa noite insana Desde que te olhei Eu já te quis Oh, nem provei Já tô pedindo bis E deixa eu ser Quem te fará feliz Agora Vambora Vambora, rapaziada Vamos cantar essa música Maravilhosa Eu moro em um puxadinho Mas dá direitinho Pra gente se amar Eu sou mestre com o queimio Hoje o barriga vazio Hoje o barriga vazia Você não vai ficar Dorme E amanhã Esse meu puxadinho Essa parte é a mais legal Vamos essa parte Vambora Mais uma vez Puxadinho Tá aí, gente Essa é boa demais Tocou muito aqui em Porto Alegre Com o Dan Lorenzo Um cantor que fez voz guia Dessa música Eu acho que é Cleitinho Persona Sim E Cleitinho Persona Lá é o Eliseu Henrique Acho que é essa turma Que compôs Eles são sensacionais, cara Eu sou fã Tá aí, gente Antes de finalizar Eu queria passar aqui Pessoal, te seguir lá Como é que faz? Então Arroba Davi Quaresma Bem fácil Arroba Davi Quaresma Tem só dois vídeos Davi Vai dar aquela diferenciada E isso Vai lá Vai dar aquela moral Tem no YouTube também Tem no Spotify Como eu disse pra vocês E é isso Que legal, cara Nossa força Desejar sucesso Quando chegar em Porto Alegre Ele já sabe, né Vem aqui tirar onda Aqui a Rádio ao Metrô Sempre de portas abertas Pra todo mundo A gente já entrevistou Aqui diversos artistas Quando tá na correria A gente faz no show mesmo A gente vai lá Bate um papo, né Sim Ora, recentemente A gente fez isso com o Ferruge Que a correria do Ferruge Tá gigante Então Eu, Sarará Eu desliguei o microfoneiro Que tava cantando Mais alto que tu É meu beck, pô E aí, Sarará Fala aí, Sarará Com o Péricles também, né Exatamente Vemos com o Péricles também Sensacional É uma boa pergunta Referência, assim Quem é que tu Tu enxerga, assim E pô, tu fez um lado B do Belo ali Que essa do Belo Pediu pro Belo cantar Essa que tu abriu o programa hoje Que é a que tu fez no aniversário lá do Ferruge Ele nem sabe cantar essa música, né 2005 essa música Cara, o ano que eu nasci, né É, o ano que você nasceu É, 2005 Olha aí Essa música, cara É Eu e o Rodrigo A gente tava em casa, assim Fazendo aquele bate-bola De repertório, né A gente tava pra gravar Lá no estúdio do Testa, né A gente pensou bem, né Porque Quando a gente Não tem tanto dinheiro pra gravar A gente tem que pensar bem Na música que a gente vai gravar, né E a gente Naquela luta a gente falou Cara Vamos cantar Deixa o sonho de levar E uma outra também Que a gente gravou foi Os Anjos Dizem Alme Que é a do Delcio Luiz Uma música Os Anjos Dizem Amém Do Thiaguinha Essa música Caraca Ela é demais Ela sai aí Sai Caraca Essa música é muito boa, cara Ela junto com o Deixão de Levar Minha nossa Vamos lá Gente, você vai curtir essa música Vai até passar um pouquinho o horário aqui, ó Essa música é demais, cara Essa vale a pena fazer Pode passar o horário Verdade Lembrei Lembrei Tem tanto amor pra dar Temos tanto pra viver Tantas ruas pra contar Tantas noites com você Nos seus olhos a paixão Refletiu no meu olhar Bate forte um coração Eu não pude evitar Que amor tão lindo Nasceu do nosso olhar E o paraíso Que Deus criou Pra nossa página E ninguém precisa entender Eu sou tão feliz Com você Com você Vamos lá Quando Deus une o amor Não tem fim Quando Deus quer Nada pode impedir Quando a paixão Nas seus olhos Do Pai Os anjos dizem Amém lá do céu É teu Meu coração É teu Meu coração É teu Meu coração Coração E quando Deus une O amor Não tem fim Quando Deus quer Nada pode impedir Quando a paixão Nas seus olhos Do Pai Os anjos dizem Amém lá do céu É teu Meu coração É teu Meu coração É teu É teu Caraca velho Pô parabéns Achei que só eu gostava Dessa música Pra ser bem sincero É um lado B do Tiaguinho Foi um CD que estourou Cancun Aquele CD lá Que tem a participação Do Belo Péricles Maria Rita O cantor Do Cidade Negra Tony Garrido É um puta DVD Sim cara E quando a gente traz Essas músicas A tona de volta Como o Deixar Os Levar por exemplo A gente percebe O tanto que essas músicas São boas E nós estamos no mercado Cara A gente tem que trazer Isso de volta Que legal Porque é muito bom Cara Eu sou fã Dando aula Com 17 anos Imagina com 30 Como é que vai ser Gente 16 horas 3 minutinhos Batemos um papo aqui Com o Davi Quaresma Que tem agenda Baita papo Desliguei o Sarará de novo Vai Sarará Fala aí Sarará Eu sou mais lutado na rádio Cara Você é sensacional Cara Você é incrível É aqui É o Como é que é O mascote Da aula metrô Todo mundo gosta dele aqui Fosaço do Anderson Leonardo Quando tu vê o Anderson Leonardo Manda pra mandar um vídeo Pra ele aqui Fechado Já conhece pessoalmente Mas faz tempo que o molejo Não vem pra Porto Alegre Gente deixa eu mostrar aqui Então ontem teve Espetinho JP Hoje rádio na metrô Hoje tem Arena Fazendinha Pega fogo lá também Bacana LN Sports Hoje Amanhã tem Samba da Amizade O deck O deck de Alvorada Deck de Alvorada 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 Cedinho lá E um domingo desses Amanhã também Segunda-feira já tá de volta Para o Rio de Janeiro Pra casa né Qual é o nome da tua cidade lá mesmo É perto de É perto Pega a ponte Pega a ponte E vai pra Niterói Isso Tá Aí você vai 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 Sempre Saquarema Araruama A gente Eu e a minha esposa A gente queria ir pra Aquela praia bonitona Que tem lá Que tem uma escadaria Sim Arraial é pertinho Arraial é Arraial é sensacional A gente ia ficar dois dias Achei longeão pra ir O pessoal que vem dos estados Até o pessoal do Rio mesmo Fala Caraca Arraial É gente que mora lá A gente nem vai né É mesmo É Acaba que a gente não vai Mas cara A gente É sonho de muita gente lá Aquele lugar Porque é lindo É pertinho da tua casa Sim Mas tu já foi Com certeza Nessa escadaria tu já foi Tinha uns passeios né E aí vai lá pro meio E mergulha E é Eu vi tudo isso E fica bem não Verdade Gente Agradeço aqui Deixa eu apertar tua mão Desejar sucesso Viu Parabéns Parabéns O mundo é teu A gente só vai acompanhar Agora cada um no seu lugar Aí olha Olha o Davi Olha o Davi aqui E o Quaresma vai pegar né Tinha um jogador do Portugal né Lembra de jogar o videogame Com o Quaresma DJ também Tem um DJ Quaresma Agora tem o cantor né Agora tem o cantor Tá aí 16 horas Não Não Eu sou Sou Mengão Ah Mas todo mundo é flamenguista Fico louco com isso Não Jogador e cantor Não dá pra fazer os dois Vai saber Verdade Tá aí Davi Bom Prazerzão te conhecer Viu Primeira vez que a gente tá trocando ideia Que isso Que o mundo te receba aí E Leve esse carisma aí pra sempre Porque Esse meio aí A gente precisa disso A gente precisa de Não Sim claro Assim como A gente já viu muitos artistas passarem aqui ferrugem Diu sim Vitinho né Recentemente Alguns artistas Braga O Braga Abraço pro Braga Inclusive Sensacional E quando descer pra Porto Alegre Vem de novo Eu vou pedir pra uma voz e violão Pode ser pra gente finalizar Pode ser 16 horas 6 minutinhos Então pra você que quer tirar uma foto aí com o Davi Já passei a agenda Tá aí na tela de vocês Depois volta a live aí pra tá pegando Hoje tem Arena Fazendinha Hoje tem Alien Sports Amanhã Samba da Amizade Deck E um domingo desses Beleza gente Segunda-feira Zezé Maravilha ao vivo Às 9 horas da manhã Com vocês aqui Bora lá Vou cantar essa aqui que eu sou fã demais Porque essa música aqui é do nosso saudoso riquinho né Eita Essa é boa Vambora E de repente você chega revirando a minha vida cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar E quando pensa está curado eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos teus encantos procurei outros caminhos vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas já tentei todas as rezas peço a Deus pra me ajudar E um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver superar E eu não aceito te querer Eu não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Superar Vamos geral, valeu? Mas a vontade de te ver Superar Mas a vontade de te ver Superar Superar Supera, amor Tá aí gente Grande entrevista com o Davi Quaresma aqui na Rádio Nova Metro Obrigado viu gente Vamos tirar foto agora aqui agradecendo o carinho de vocês Obrigado cara E desejar aí sucesso aí mais uma vez Deus abençoe essa rádio maravilhosa E se Deus quiser Estarei de novo aqui Vai ser um prazer Já mais vou esquecer de vocês O que vocês fizeram por mim aqui Vai ficar guardado no meu coração de verdade Obrigado pelo carinho Tamo junto Deixa eu pegar aqui o som Pra gente tirar uma foto Deixa eu pegar aqui o som da rapaziada que vai estar comigo semana que vem Que é o grupo Vem Que É Samba Então vamos de Vem Que É Samba Em seguidinha eu tô de volta Vamos tirar foto agora aqui Bora lá Alô galera aqui é o Fabinho do grupo Vem Que É Samba E nós também estamos ligados juntos com vocês Na Rádio Nova Metro